Perfeito, entregou o seu filho pra me ter pra sempre Teu amor, teu amor foi maior que tudo Mais que o céu, mais que o mar, mais que o próprio filho Teu amor, teu amor não existe explicação pra me ter, pra me ter para ti Teu amor, teu amor foi maior que o céu, mais que o mar, mais que o próprio filho